Música Pessoal, Fernando Rafael aqui no Classe A TV Mais uma vez aqui com vocês Essa semana a gente com uma convidada aqui fantástica No nosso programa nós vamos receber hoje aqui Beth da Dona Brigadeiro Que a gente fala na Dona Brigadeiro já dá água na boca Esses doces fantásticos Eu que já tive a oportunidade de estar degustando Essas delícias em várias ações que nós participamos Ações do Wedding Day, lá na Camecado, no Shopping Recife Em vários locais, Beth sempre uma parceiraça nossa E seja muito bem-vinda, Beth, ao nosso programa Vamos falar sobre a história da Dona Brigadeiro Se apresente, Beth, então Obrigada, boa tarde a todos E eu quero agradecer aqui a Fernando pelo convite E eu me sinto muito honrada de estar aqui E falando um pouco da nossa empresa A Dona Brigadeiro Eu acho que a ideia interessante nossa é essa mesmo É a gente junto com os profissionais e as empresas de evento Alavancar o mercado, né? A gente se unir, melhorar o mercado Direcionar um público-alvo Mostrar o seu dom, da sua empresa, do seu trabalho Da cultura do Estado E é isso aí A gente está sempre tendo a oportunidade De convidar grandes profissionais, assim como o Beth E vamos falar da Dona Brigadeiro, Beth São quantas lojas que vocês têm? Nós temos três lojas Nossas, né? E com a nossa direção E mais uma franquia No Tacaruna Então, nossas lojas Temos no Shopping Recife No Rio Mar E na Rua do Futuro Na Jatira Parque Sempre O Beth, e lá? Como é que funciona o sistema da Dona Brigadeiro? Olha, o sistema é o seguinte Nós temos uma fábrica Que é onde... Nós chamamos de fábrica Que é onde produz, né? É a produção Então, daí Todos os produtos são produzidos Lá, na fábrica E tem os caminhões Refrigerado Que dão Fazem a distribuição Nas lojas Parte da logística, né? É, diariamente Eu sempre vejo Às vezes eu estou dirigindo o carro Eu comento, Fabiana Ó, a Beth ali, ó O caminhão passando A gente sempre lembra É, tem o caminhão E quando eu vou no shopping também Quando eu vou no shopping também, né? A gente sempre passa ali na frente da loja Vai lá com o docinho Diariamente estamos fazendo as entregas, né? Dentro de tudo que a loja necessita Ô, Beth, agora a tua loja Você foca muito na venda de varejo, né? Varejo, a loja Sim E também foca em eventos Em eventos 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 em geral 15 anos Casamento, né? Festa, formaturas Estamos sempre Nas grandes formaturas Corporativos também, né? Corporativos também Isso, corporativos Eu me lembro de um encontro Que a gente Teve a oportunidade de organizar Lá na Na Kamiká Do Shopping Recife Isso Eu estava até Hoje mesmo eu estava olhando o vídeo Que eu estava fazendo uns ajustes No canal E eu me lembrando Conversando com você lá naquela Eu achei bem interessante aquele encontro Você costuma sempre participar, dona Brigadeiro? Olha, dentro do possível Não é? Porque o corre-corre, não é? Do dia-a-dia Das lojas Porque nós Como trabalhando com lojas Então É muita dedicação É uma empresa familiar Sabe? Começou com você? Foi isso? Como foi o início? Eu comecei fazendo doces em casa Nas minhas tortas Para os amigos E um foi indicando o outro Foi dando tão certo Que aí terminou ficando em três lojas e uma franquia Tem quanto tempo a dona Brigadeiro? A dona Brigadeiro está fazendo 11 anos 11 anos já 11 anos no mercado Trabalhamos sempre É uma empresa consolidada É Trabalhamos sempre visando a qualidade Que é o mais importante E os doces são maravilhosos A gente que Obrigada Eu que já conheço Você chega lá Realmente É fantástico Está aqui Um docinho para você Presenteando Para você Dona Brigadeiro Degustar aí Nossos sabores Olha Bete sempre arrasando Muito chave aqui Essas delícias Essas guloseimas Obrigada Bete E durante Essa A pandemia O que foi que você sentiu aí do mercado? Olha Pegamos Nos pegou De surpresa Como a todos De fechar de uma hora para a outra Mas você investiu também Vendo online Sim Então tivemos que correr com isso Mas está Todo delivery Sim Delivery Nós não queremos deixar os nossos clientes na mão Então Tivemos que reinvestir Em tudo Tanto Reinvestir E reinventar E reinventar Porque eu acho que essa questão aí Da pandemia Abriu o olho de muitas empresas Para o mercado da internet Isso Não foi isso? Isso Eu acho que muita gente Às vezes o pessoal está sempre preocupado Em volume de vendas Em alavancar E alguns projetos O pessoal O pessoal já deixou um pouco de lado E como veio essa questão Dessa paralisação O pessoal ficou um pouco forçado Ficou mais em casa Sem poder trabalhar Aí eu vi que muitas empresas Despertaram Para essa questão do online E que Em algumas situações Inclusive Determinou-se até Através do e-commerce Um volume de venda Muito maior Do que o presencial Isso Eu não sei se foi o seu caso Porque você é doce Eu não sei você que é especialista Nós investimos E estamos aí Mais ainda Tentando Investir mais nisso E correndo atrás Porque a gente não pode ficar parada Esperando que as coisas Caiam do céu Também E o mercado de eventos Sociais Casamentos Você acha que é um Excelente mercado Para doces E tudo É É um excelente mercado Principalmente Os nossos doces Brigadeiros Que são os doces Preferidos Nacionalmente Internacionalmente É o carro-chefe É o carro-chefe Brigadeiro É sempre Porque brigadeiro Atinge Todas as faixas Etaque Entendeu Todo mundo gosta De brigadeiro Desde a criança Ao absoluto Mas os tipos De doces Que você trabalha Olha Eu trabalho Com brigadeiros gourmets Sim São brigadeiros Brigadeiros elaborados Não são Aquele brigadeiro Que ele agrega Você é uma chefe De gastronomia Olha Eu sou chefe De experiência De vida Nunca Assim Fiz cursos Desde os 13 anos De idade Que eu Gosto Dessa área E tinha uma tia Que era uma Sumidade Sempre Vem assim É a tia Ou a avó Exatamente Ela dava cursos De culinária E isso Eu me espelhava Muito E sempre Gostei Foi quando A minha nora Terminou gastronomia Ela fez capacidade Minha sócia E me convidou Para entrar Num negócio Com ela Nessa área De gastronomia E então Estamos aí 11 anos Juntas Sogra e nora Que não é Uma empresa familiar Maravilha Mas é Quebrando todos Os tabus De sogra e nora Ela é uma filha Para mim Então Isso É muito bom Eu me sinto muito Sempre muito Agradecida Né Pelo convite De Entrar Nessa área E com Dona Brigadeiro Estou satisfeita Maravilha Bete E o que é que a gente Pôde esperar De Dona Brigadeiro Em setembro No Shopping Plaza Naquele shopping Charmosíssimo Um público fantástico Um público de alto poder Aquisitivo Formador de opinião Nós que temos O nosso site Também O evento Edding Day Ao longo do ano Nós vamos fazendo Várias ações de marketing Todos os meses São encontros Palestras Degustações Temos o canal Classe A TV O que é que a gente Pode esperar Da Dona Brigadeiro Lá no Edding Day Do Shopping Plaza Diga aí Ivete Vamos sim Vamos ver O que nós vamos Apresentar Esses doces Vão fazer sucesso Vamos fazer uma surpresa Não é E novar aí Alguma coisa E Algum lançamento Algum doce Lançamento Vamos aí Vamos trabalhar isso Algum palestra Algum curso O que é que vai ter Acho que o pessoal Vai aguardar um pouco Pra em setembro A gente ver Essa grande Chefe de gastronomia Especialista em doces Com a Nora Paula Veloso Sim Paula Veloso Eu acho até Que ela estava lá No Villa Garden Não foi? Estava Lá de Sofia Naquele evento Você lembra? Sim Hoje mesmo Eu estava assistindo O programa lá Estava sim Lembra que a gente Se conheceu lá No Villa Garden Aquele encontro Aproveitando Mandando abraço Aqui para a Sofia Estava lá Com a gente Naquele evento Foi fantástico Foi lindo Bete Seus brigadeiros Fantásticos E maravilhosos A gente já vai estar Em breve degustando Olha para aqui pessoal Chega da água na boca Não dá não Essa nossa parcerona Bete Foi um prazer Estar com você aqui Porque Juntos Somos mais fortes É isso aí Então pessoal Curta Compartilhem Sigam E ativem o sininho Para participar Do nosso programa E até a próxima semana Um beijo a todos Muito obrigado Bete Obrigada Obrigada E ativem o sininho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma